26, processo 48.500.4245.2012.43, pedido de prorrogação do prazo de implantação da operação anuída pela resolução autorizativa 4.244.2013 relacionada à reestruturação societária da Amazonas, distribuidor de energia SA. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 10 de janeiro de 2014, a SFF, através do espaço 49, 2014, anuiu a prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo 1º e 2º do artigo 3º da resolução autorizativa 4.244.2013, em adicionais 120 dias contados a partir de 27 de novembro de 2013, para a segregação de ativos de geração e transmissão de distribuição, mediante a reestruturação societária da Amazonas, distribuidora de energia. Em 19 de março de 2014, a Amazonas de Energia, através da carta sem número, solicitou à SFF prorrogação para o cumprimento das obrigações estabelecidas na resolução 4.244.2013. Em 28 de abril de 2014, fui sorteado como relator para relatar o processo em questão. Em 15 de abril de 2014, a SFF, através da nota 96, base de 2014, analisou o pedido e encaminhou o processo para a derrotação da diretoria ao relatório. Procuradoria. Tá, se pedido de prorrogação de prazo para a implementação de segregação de atividades da Amazonas de Energia. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise do novo pedido de prorrogação para o cumprimento das obrigações estabelecidas na resolução 4.244.2013. A SFF, através da nota técnica 264.2013, de 8 de julho de 2013, analisou a operação de segregação dos ativos de geração e transmissão dos distribuições mediante a restituração societária e recomendou a sua aprovação após o atendimento de alguns condicionantes. A Amazonas de Energia justifica a nova prorrogação tendo em vista a necessidade da conclusão da análise da ANEL em relação aos contratos de compra e venda de energia elétrica bilaterais entre a Amazonas de Distribuição e a Amazonas GIT e a regularização da autórroga da UTE MAUA. A empresa reforça que a operação societária pretendida é muito complexa e que ainda é necessária a análise do pedido de alteração complementar dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da resolução 4.244.2013. A SFF reconhece que cabem incrementos à avaliação realizada, os quais dependem da análise por parte da ANEL e das definições de encaminhamento de documento por parte da Amazônia Energia. Dessa forma, a superintendência recomenda que seja anuída a segunda prorrogação de prazo para a segregação dos ativos, mediante a estruturação societária da Amazônia Energia originalmente anuída pela resolução 4.244.2013 e prorrogada em mais 120 dias pelo despacho SFF 49.2014, contados a partir do dia 27 de novembro de 2013, em novo prazo adicional de 120 dias, contados do último ato a ser decidido pela ANEL entre a anuência prévia dos CCVS referente a usinas de Balbina, UTM-A, bloco 3, UTM-A parecida e UTM-AO 3. E a emissão da autórgada da UTM-AO 3 para a Amazonas GT. Então, esse assunto já vem sendo tratado entre a SFF, SRE e agora com o envolvimento da PGE para uma avaliação aí do posicionamento da usina MAU-A3 e a expectativa é que até o final do mês a gente tenha uma posição das áreas técnicas da ANEL. Diante do exposto e com base no que consta o processo número 48.500.004245.2012, diz 43, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa que provoca o prazo para a implementação da segregação de atividades Amazonas Tribuidora Energia, anuída pela resolução 4.244 de 16 de julho de 2013, com o tempo adicionado concedido pelo despacho da SFF nº 49 de 10 de janeiro de 2014, pelo prazo de 120 dias contada a partir da anuência prévia do ICC-VS referente às usinas otorgadas à Amazonas Tribuidora da Energia. É o voto. Em discussão, isso aqui quando ocorre esse tipo de prorrogação, no ato que ele foi implementado, ele tem que atualizar certidões negativas. Estou perguntando na área. Mas eu acho que deve, porque eu acho que é no momento que ele vai implementar que ele tem que estar regular com as condições, entendeu? Claro que isso não é normal. Normal é que a gente autoriza e ele implementa. Mas a autorização, quando ela fica muito distante da implementação, eu acho que é importante colocar uma previsão de que ele atualiza as certidões negativas, porque ele tem que estar regular com as condições na época que ele for implementar. Não é a época que vai autorizar, é na época que ele vai implementar. Então, eu posso complementar aqui no dispositivo. Tá, ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a emissão de resolução transativa que prorroga o prazo para implementação da segregação da atividade Amazonas distribuidora de energia SA, anuída pela resolução 4.244 de 16 de setembro de 2013, com o tempo adicional concedido pelo despacho SFF 49, de 10 de junho de 2014, pelo prazo de 120 dias, contado a partir da anuência prévia dos CCVEs, referente a usinas otorgadas à Amazônia distribuidor de energia elétrica, e que a concessionária apresente evidência de certidões atualizadas de regularidade jurídica e fiscal. Próximo item. Item.